A diretoria do Setaport está empenhada na defesa dos trabalhadores da Libra que correm o risco de perder seus empregos com o anúncio do fim das atividades da empresa no Porto de Santos Nesta segunda-feira, um ato foi realizado na porta do terminal para mobilizar os colaboradores que contou com o apoio de diversas lideranças sindicais Para o presidente do Setaport, a situação preocupa porque não é o trabalhador que tem que pagar a conta da Libra Essa dívida enorme com a CODESP não é do trabalhador A Libra tem que resolver esse problema dela financeiro esse problema contábil com seus credores, com o terminal, com a própria CODESP O trabalhador tem que manter seu posto de trabalho porque a gente apela aqui para as autoridades portuárias sejam rápidas e ágidas no sentido de fazer uma transição criar um edital que possa um outro operador portuário absorver esse terminal mantendo as atividades de contêiner e absorvendo essa mão de obra qualificada que está há tanto tempo Não podemos admitir que depois de tanta questão judicial da Libra com essa dívida enorme que a CODESP, quem paga a conta é o trabalhador com desemprego Chico ressaltou ainda a importância da União para a garantia dos empregos De fato, há um risco de ter mil trabalhadores na rua depois do dia 28 Isso é um fato Pode acontecer mil demissões aqui na Libra Terminais A importância da participação de todos os trabalhadores, de todas as atividades para que nós possamos ter força e chamar a atenção das autoridades portuárias para que elas realmente resolvam esse problema o mais rápido possível E ainda na segunda-feira, Chico Nogueira, na condição de vereador da cidade promoveu uma audiência pública no auditório da Câmara Municipal para discutir os impactos de uma possível privatização do porto E os empregos dos portuários também entraram na pauta A pauta que era a privatização e suas consequências As consequências a gente está vendo hoje a questão das demissões da Libra A possível demissão do Terminal Grupo Libra A gente discutiu aqui, primeiro que não precisa de privatização que o porto está privatizado Segundo, que precisa descentralizar as decisões que as decisões sejam feitas aqui através do Conselho de Autoridade Portuária e que seja deliberativo que tenha participação dos trabalhadores, participação do empresário participação do poder público, a Câmara de Santos ou a Prefeitura de Santos que é aí onde aflige a questão dos problemas sociais E também a questão foi dita aqui que a Portaria 574 foi a digitada no ano passado ela dá oportunidade que o poder da CODESP seria a questão da Autoridade Portuária fazer um edital emergencial para fazer com que o Grupo Libra saia nesse caso ela sair, entra uma nova empresa para assumir tanto a questão dos serviços, mas também os trabalhadores O importante é essa visão, que essa portaria dá essa abertura dá essa segurança jurídica tem que ter vontade política Os trabalhadores marcaram presença no auditório que também reuniu representantes da Prefeitura vereadores e líderes sindicais O vice-prefeito de Santos avaliou o evento O porto praticamente já é privatizado A gestão portuária sim é que ela precisa ser profissionalizada de uma forma mais correta Nós precisamos sim de um CAP positivo um CAP que venha realmente ter o poder de decidir a solução dos problemas de Santos O presidente do Sindicato dos Estivadores argumentou que nenhuma mudança no porto pode ser feita sem consultar a classe trabalhadora e já adiantou que é contra a privatização Com certeza quem mais sofre com qualquer mudança no porto são os trabalhadores Então queremos deixar aqui a nossa posição até porque somos contra a privatização a forma como vem sendo colocado principalmente pelo governo do estado nós trabalhadores do porto, estivadores somos contra essa privatização A vereadora Thelma de Souza também analisou este momento vivido na região Esta reunião de hoje, puxada e chamada pelo vereador Chico Nogueira significa que a resistência está sendo construída pelas diversas categorias do porto com a ameaça de privatização com o fechamento do grupo Libra mas principalmente para lembrarmos a cidade que se nós resistimos uma vez se nós resistimos outras vezes também vamos resistir para que as pessoas tenham a dignidade do seu emprego e a dignidade de serem cidadãos de fato Chico Nogueira explicou o próximo passo dessa audiência Vamos estar encaminhando esse relatório tanto para a CODESP como para os deputados federais porque é importante e seria estar presente para poder estar respondendo essas perguntas mas eu acho que foi produtiva a mesa participou muito bem com as sugestões a fala dos vereadores que é unânime em apoio aos trabalhadores apoio à questão social então acho que a audiência mostrou que assim não adianta ter ideias mirabolantes que venham de cima para baixo e a gente vai aceitar nós precisamos fazer uma grande discussão um grande debate o que realmente essa cidade precisa precisa de emprego distribuição de renda e trabalhadores e empregados e está faltando deve ser escussSch campus